Pessoal, definida a data de retorno das aulas de graduação da Universidade Federal de Ubeclândia. E quem chega trazendo pra gente essa informação que é muito importante é o Vinícius Lemos. Vini, conta pra nós, por favor, pro pessoal de casa, significa o fim da greve? A gente pode dizer assim? Pode falar assim, Vini? Olha, na prática sim, viu, Meire? Porque na verdade a greve já tinha acabado, os sindicatos nacionais já tinham decidido pelo fim da greve tanto os professores quanto os técnicos administrativos em todas as universidades federais. Agora a gente tem uma data de retorno às aulas, 5 de agosto. Isso foi decidido por meio de uma reunião extraordinária ontem do Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia e as aulas vão retornar no dia 5 de agosto. decisão que foi referendada por 94 votos a favor por meio dessa reunião do Consum aqui em Uberlândia. As aulas estavam suspensas há 27 dias devido às greves, tanto dos professores quanto dos funcionários, dos servidores técnico-administrativos. O Consum considerou a suspensão das aulas a melhor opção para evitar problemas em relação ao ensino dos professores. Obviamente decisão também que foi referendada pelo Ministério Público Federal. Após as reuniões, ambas as classes optaram pelo encerramento da greve nacional no dia 27 de junho, passando a decisão então da recomposição das aulas para cada universidade, até porque os calendários são decididos dessa maneira. A sessão sindical dos docentes da universidade, a do UFO, votou na última terça-feira pelo encerramento da greve e também retomada das aulas. Tudo aconteceu nessa semana. No mesmo dia, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos votou pelo encerramento da greve e também pela retomada das atividades. Atividades que, como eu disse, vão ser retomadas devidamente no dia 5 de agosto, como decidido pelo Conselho Universitário. Obrigada, Vini, pelas informações. É isso, gente. Tinha muita gente aguardando, né, por essa resposta, por esse posicionamento, porque, afinal de contas, acaba atrasando o cronograma de todo mundo. Quem está fazendo um curso, de repente, para, tem que esperar, e aí vai ficando cada vez mais tarde, né, a conclusão. Então, ó, definido o retorno das aulas de graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui no nosso Balanço Geral amanhã é assim. Você fica sabendo de tudo bem cedinho, para poder se programar, já pensar que tipo de decisão, de postura vai tomar. Que bom ter a sua companhia. E por falar...